O Fausto não te ama, né, mano? Ele nunca falou pra mim, Felipe, eu te amo, né? Mas, porra, eu espero que ele goste de mim, porque eu dei mó moral. A gente sente que eu... E meu sangue naquela porra. Eu deixei uns tecos da minha espinha naquela coisa lá, eu dancei. É treta, né? É treta, mano. Os ensaios real, né? Ainda mais pra nós, eu não vou nem perguntar. Ainda mais pra nós que é descoordenado. Você tem cara também. Não vem com essa que você dança pra caralho. Eu sou shud na harmonia do sangue. Ele tem um remelex, mas ele é descoordenado. É lógico, eu tenho 1,90m, a mão vai quase no tornozeiro, não tem como. Eu sou esse cara, eu tenho consciência corporal por causa do treino, mas eu não tenho ritmo nenhum. Então, mano, eu sou um bagulho horrível, eu sou ruim, mano. Eu sou ruim com força. Só que, como eu te falei, eu sou um cara muito determinado. Então, quando eu comecei, eu falei, mano, eu vou parar tudo que eu tô fazendo, eu vou ganhar essa porra. E eu ganhei as três danças que eu fiz, eu fiquei em primeiro. E aí, peguei covid no terceiro ritmo e tive que sair antes do quarto ritmo. Aí eu não negativei a tempo e aí abandonei a competição. Mas eu tava... É quantos dias de treino pra cada ritmo? Três. Cara, ele é muito pouco. Cê é louco. Três dias com duas horas por dia, mano. É muito pouco. Cê é doido, esquece. Eu olhava aquilo ali e falava, não vou decorar isso nem na bala. Ela falou qual coisa e improvisa. Puta que pariu. Vai sendo tipo falar assim, mano, vamos se encontrar sem ser no treino. Não dá, mano. Aí que é o problema. Se eu tivesse, mano, puf, tá ligado? Just for Fun na vida, só de Gozolândia. Porra, eu ficava com a mina em casa o dia inteiro treinando e bailarando e o caralho. Só que não era esse bagulho. Eu tinha horário de ir na emissora, sair, duas reuniões, sair, passar na empresa, sair, fazer, gravar um negócio. Não esquece. Era o tempo que eu tinha. Caralho, mano. É foda, mano. Mano, imagina. É porque ele tá acostumado com isso. Mas imagina, viado. Cê tá no Domingão, no Faustão. Brasil te assistindo e você dançando, irmão. Dançando. É isso. Você podia me botar pra fazer qualquer coisa ali. Pô, quando a gente bota num espaço onde você tem propriedade, né? Quando você sabe o que você tá fazendo, porra, muito mais tranquilo. Mas, mano, primeiro o ritmo. Juro por isso, fazia muito tempo que eu não sentia o bagulho de verdade. Sente secar a boca de você e falar, caralho, viado. O que vai acontecer? O que você dançou? Mano, dancei o baladão do Faustão. Chama baladão, primeiro o ritmo. O cara fala Faustão e virou Silvio Santos. Mas é que eu trouxe a demissora concorrente, né? Ficou imitar o Faustão. Olha aí, meu. Eu não sei imitar o Faustão, tá ligado? Ele imitou o Silvio. Imitou outro apresentador que eu conheço. Baladão, dancei forró. Forró é da hora. É, forró é da hora, pra quem sabe. Deve ser da hora mesmo. Mas, pô, você mandou um bensão, você ganhou. Não, eu decorei o que tinha que ser feito, tá ligado? Eu fiz o que tinha que ser feito, mas é isso. Mano, muito foda. Imagina, você tá lá no camarim do Faustão. Só queria comer a pizza do Faustão. Tito, vem logo, bicho. Vem dançar aí, fera. Esse é o seu Faustão? Faz aí. Não, mas eu vou te falar uma cura. Olha essa fera aí. Eita, brincadeira. Tito, além de gostoso, boyzão. Vai representar nada nessa pizza. Tanto no pessoal. Mano, e os relógios? Vem rebolar aqui. Olha aí, meu. Brincadeira, eu sou perigão, meu. Eita. E os relógios do Faustão, filho? Mano, o Faustão... Ali brinca, hein? Ali é... Ali brinca de ter dinheiro. Será que ele é bilionário já? Não, ele passou daí, mítico. Não, não sei. Eu não falo da finança ali, mas ali é legal. O relógio dele é de gente grande. Quem que veio aqui e contou uma história... Do quê? Que eu não sei se foi a Gucci ou alguma coisa. Ele tava no... O moleque que veio aqui falou que ele tava no shopping, no... No JK. É, não, ele andando. Fausto, andando? Não, o moleque que veio aqui. Aí ele entrou na loja. Aí do nada começou a baixar tudo da loja. E ele tava lá dentro. Só que ele é famoso também. Os caras falaram, mano... Sim, que é o ano? Não lembro. Segura aí, que só vai chegar uma pessoa aqui rapidão. Ele falou, mano... É tipo Gucci, é tipo um barulho surreal. Ele falou, mano... Pá! Abriu a porta de trás, assim, entrou o Faustão, a esposa dele, sei lá mais quem. Aí o Faustão só fez assim, ó... Essa fera! Essa fera aqui, bicho! Essa aqui! Que eu quero, menina! Essa! Essa! Essa, essa, essa! Eu falei... Essa imitação do Faustão dele tá... Eu tô quase indo embora por conta dessa imitação horrível. Tá com o pigarro. Tá com o pigarro. Essa fera! Parece que o cara tá o Tasmaninha, né, Faustão? É uma vela riva! O cara tá morrendo! O cara foi... Chamou, chamou! O cara tá podre. Faustão torceu a bola. Por favor, mano, bebe uma água. Tira esse pigarro. Faustão fumou um Marlboro Black. O que que aconteceu com o Faustão? Faustão! Faustão tragou charuto. Aí ele falou, mano... Fecharam a Gucci pro Faustão. Em 10 minutos, Faustão, vê só. É o que dá o Timóteo, sei lá. É o que dá o Timóteo. É muito moral. E aí foi e saiu. Mas nunca fecharam a Gucci pra vocês? Pai, eu nunca nem fui na Gucci, mano. Então... Acabou já? Eu nem... Posso ir? Pode ir? É que eu não costumo ir nessa galera aqui. Não fui na Gucci. É normal isso pra você. Não, você é doido. O dia que os caras fechar a Gucci pra mim, eu achei que eu roubei os caras esperando a segurança sem entrar. Não, não, não. Não fiz nada, não. Fecha, não. Mas é sério. Se eu entro no bagulho, o bagulho começa a fechar falando, caralho, viado. Eu nunca vi, mano. Os caras acharam que eu peguei. Os caras acharam que eu peguei. Volta nas câmeras aí. Já começa a falar isso. Volta nas câmeras. Não fui eu, velho. Não fui eu, mano. Mas imagina, pô. Você ser foda. Outro dia eu li na Gucci. Eu só passei a frente da vitrine. Ah, e aí? 19 mil reais uma mochila. Falei, o que é isso? Risca, 30 reais. É o preço que eles querem, mano. Quanto que é essa? É o outro bagulho. É o preço do bagulho. Sabe quanto tempo deu? Eu respeito a moda pra caralho, tá ligado? Eu acho que a moda é um bagulho muito impressionante porque a gente enxerga a moda como a ondinha. A moda é onda aqui no Brasil. Não, mano. O fashion é um bagulho muito cabuloso que dita regras de todos os segmentos da sociedade, tá ligado? Então, pro cara criar uma label que ele pode cobrar 20 conto numa mochila num país, mano, como o Brasil, que é uma grande minoria. Sabe quanto por cento do Brasil ganha mais de 10 mil reais por mês, mano? Acho que é 5%. Você é louco? 5% a gente era o primeiro mundo, mano. Não é 5%? É, mas menos de 3% do Brasil ganha mais de 10 conto por mês. É porque a gente tem acesso a pessoas que têm isso aí. É bolha, filho. É uma bolha. O Brasil é um país miserável, mano. Tá ligado? Então, a gente olha e fala caralho, mano, 20 conto numa mochila num país que nem o Brasil, isso aqui. Mas, mano, a marca trabalha há 500 anos investindo em publicidade, em coisas, mano, de altíssima qualidade, tá ligado? Pra que eles possam cobrar o valor que eles acham que vale. E é o que eu te falei. Porra, 20 conto, vou na risca. Vai lá. Tem quem compra aqui, tem quem compra lá. O que você quer? Uma velar? Tem quem compra velar, mas tem quem compra o Celta. Toda panela tem tampa, vela. Tem. Tá ligado? Tem. É isso. E ainda bem que minha tampa não é lá. Ainda bem não. Calma, vela. Não, é porque, pai, é que eu não sei. Tem uns bagulho que eu olho e você fala, nossa. Ah, recentemente eu fui numa loja, eu comprei tudo que eu queria. Eu falei, que legal isso. Ah, não, é bom? Que legal. Que legal. Porra, que legal você não perguntar o preço de uma camiseta. Isso pra mim já é uma vitória. Ah, não. Você fala, eu quero... Eu fui lá e comprei todas da... Daquela porra, esqueci a marca. Qual? Champions. Champions. Eu falei, mano, gosto dessa Champions. Qual que você quer? Como é que é o nome? Champions. Falei, todas. É, essa Camila, esse Champions. É o cara que eu lembrei. ہ... Éο movimenta... É lá 아니에요. É? É.